Abro a janela pra orar, pra manter minha visão Fiz na minha casa um altar, um abrigo de comunhão Voltado pra ti estou, mesmo distante de Jerusalém Ter a janela aberta é acreditar que de ti a resposta vem Socorre-me, Pai Socorre-me, Pai Filho, ainda não te respondi, mas ouvi sua oração Meu silêncio também é sinal, meus guerreiros estavam em ação Nos aris, o mal tentou bloquear a minha provisão Mesmo que pareça que demore, filho estou em ação Respondo-te Respondo-te Espere o tempo um pouco mais, filho vou preservar você A cor deu um cenário, pra minha glória aparecer Entendo, suporto, ao sistema não irei ceder Te amo, te adoro, tenho livre desejo ter você Abro a janela pra orar, pra manter minha visão Fiz na minha casa um altar, um abrigo de comunhão Voltado pra ti estou, mesmo distante de Jerusalém Ter a janela aberta é acreditar que de ti a resposta vem Vem socorre-me, Pai Filho, ainda não te respondi, mas ouvi sua oração Meu silêncio também é sinal, meus guerreiros estavam em ação Nos aris, o mal tentou bloquear a minha provisão Mesmo que pareça que demore, filho estou em ação Respondo-te Respondo-te Espere o tempo um pouco mais, filho vou preservar você A cor deu um cenário, pra minha glória aparecer Entendo, suporto, ao sistema não irei ceder Te amo, te adoro, meu amor Tenho livre acesso a ter você Espere o tempo um pouco mais, filho vou preservar você A cor deu um pouco mais, filho vou preservar você A cor é um cenário, minha glória aparecer E tanto suporto, ao sistema não irei ceder Te amo, te adoro, meu amor Tenho livre acesso a ter você Da janela